Estudar sozinha em casa não foi a maior dificuldade da Lohane de 18 anos. Ela concluiu o ensino médio agora, depois de ter uma filha. E em meio a tudo isso, foca no conteúdo do Enem, para entrar na faculdade ainda no começo do ano que vem. Pretendo usar minha nota do Enem para ganhar uma bolsa, ou pelo menos ajudar, uma meia bolsa, para ajudar a pagar essa faculdade. Apesar da Lohane se esforçar bastante em casa, ela ainda não conseguiu ver todo o conteúdo do material do Enem. Mas ela acredita que com as provas acontecendo em janeiro, isso será suficiente e ainda mais, dará tempo de se dedicar como gostaria para a redação. Essa nova data, como a gente está em pandemia ainda, ela possibilita da gente ter mais oportunidades de estudo, para ter mais oportunidades de uma melhor nota no Enem. Esse professor de português e redação destaca que é preciso estudar como se não houvesse pandemia. E a redação merece sim uma atenção especial, afinal, é uma infinidade de temas. Nós temos doação de órgão, doação de sangue, a questão do desmatamento, temos ainda a questão da energia. As provas impressas do Enem serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro e as digitais nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Espero que nesse segundo semestre nós tenhamos uma condição melhor e logo podemos voltar às aulas presenciais e que todos tenham uma preparação melhor e que no mês de janeiro tenham a condição de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio da melhor forma possível. Para esse outro professor especialista em Enem, a data definida pelo MEC é a melhor opção e o resultado vai depender da disciplina de cada estudante. O aluno que estudava, por exemplo, 6 horas por dia, tem que continuar estudando 6 horas por dia. Que acordava cedo para ir à escola, para estudar, acordava 6 da manhã, ele tem que continuar acordando 6 horas da manhã, não mudar o ritmo de preparação.